Opa, opa, calma aí, antes do vídeo começar eu queria pedir algo a vocês, coisa rápida. Então, eu dei uma olhada nos analytics do YouTube e percebi que 77% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos no canal. E pô, tamo quase chegando a 100 mil inscritos, então se puderem dar aquela força, por favor, clique aí para se inscrever aí no canal. É só apertar um botão e pronto, você já ajudou o canal. Bora bater a meta de 100 mil inscritos ainda esse ano. Agora sem enrolação, aproveitem o vídeo. Fala aí humanos ou alienígenas, aqui ele tá falando, é o Pedro. E seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tire list das frutas do Blocks Roots, que já é o terceiro vídeo que eu faço. Mas dessa vez será uma tire list definitiva, pós update 16. E agora que eu comecei a ir PVP, eu comecei a mudar minha opinião sobre certas frutas. E também graças ao feedback super positivo de algumas pessoas, eu também vou consertar alguns erros que eu cometi no meu vídeo anterior. Então sem enrolação, bora lá. Mas antes eu vou explicar como que eu vou organizar as coisas. Primeiro eu vou analisar as frutas normais, e depois eu vejo os awakenings, ok? Então bora lá. Começando aqui com as frutas dos deuses que precisam urgentemente ser nerfadas, Bomb e Spike. Claramente as frutas mais apeladas do jogo. Brincadeiras à parte, eu vou botar elas no lixo, com Spike sendo superior a Bomb. Eu nem preciso dizer os motivos, né? O menor dano do jogo, as duas possuem duas skills e são péssimas. A Spike é levemente superior a Bomb, mas ainda assim, se você for iniciante, ignora elas. Agora o pesadelo dos espadachins, a Shoppe. Que como no meu vídeo anterior, eu vou deixar ela em ruim, só por causa da passiva dela, que permite o usuário ser completamente imune a dano de espada. Se você enfrentar um espadachim, você vai ter muita vantagem sobre ele. Mas de resto, ela é bem ruim. A Spring teve uma época que a galera só usava ela por causa da skill de movimentação, que era muito chata. Mas hoje em dia eu raramente vejo a galera usando essa fruta, então eu vou deixar ela em lixo na frente da Bomb e Spike. Só porque possui mais skills que elas duas. Uma das frutas novinhas em folha do update 15, aquilo, eu deixo ela em ruim acima da Shoppe. Ela tem seus méritos, mas é pra iniciante apenas. A Smoke, eu vou deixar ela em ruim na frente da Kilo e Shoppe, devido ao fator Logia. As skills são ruins, a galera só pega pra poder farmar no primeiro mar. De resto, você joga fora dos primeiros 5 minutos. Spin, eu vou deixar ela em ruim acima da Kilo. As skills são bem ruins, mas você pode virar um helicóptero de combate, então já é bem melhor que qualquer outra fruta do jogo. Eita, pontei errado. Pronto. Aí sim, tá certo. A fruta do rosquinha de Ace, a Flame, ela é bem melhor que a Smoke, então eu vou deixar em mais ou menos. Eu tô deixando em mais ou menos porque tem fruta muito melhor que ela. Mas pra um iniciante, a Flame normal tá ótima. A Falcon, eu não tenho tanta experiência com ela, mas pelo que eu vi, ela é mais ou menos atrás da Flame. Eu raramente vejo a galera usando ela. Olha que conveniente! Acende, justa a fruta que vai ter um Awakening em breve. Ela é uma Logia mais ruim. Eu deixo ela acima da Smoke, pois as skills são melhores, mas a maioria só pegam no chão e são complicadas de acertar. Ice. A fruta que mais me traumatizou na série Em Busca do Mount Massimo. O V dela é perfeito pra combos hit kill, mas o resto das skills é péssimo. Então eu vou deixar em decente só por causa do V, porque de resto é um lixo. Lembrando que eu tô falando da Ice normal, sem ser despertada. Seguindo para Dark normal, eu vou deixar a Ellen mais ou menos atrás da Flame e na frente da Falcon. A Flame consegue acertar as skills bem mais fácil que a Dark e a maioria das skills da Dark te deixam vulnerável. Como ser que você não pode cancelar e você se ferra? Agora indo pra uma das frutas mais recentes do jogo, a Revive, a fruta do Brook. Pra mim, ela serve mais como um suporte do que pra ser usada como fruta mesmo. Eu deixo ela em decente acima da Ice. Pois você tem uma habilidade de stun que ajuda um pouco e ainda por cima tem a capacidade de reviver com 50% do HP. O que pra PVP é muito bom. E ainda por cima, você vira um esqueleto que é algo mais que isso. A Diamond eu quase nunca vejo a galera usando ela, mas é uma fruta mais ou menos acima da Falcon e atrás da Dark. Ela te dá um buff de vida e tem uma skill que cega e dá stun. Agora a fruta que a galera mais pistolou quando eu falei mal, a Light normal. Eu deixo ela em decente acima de Ice e atrás de Revive. A fruta tem skills melhores que a Ice e tem um voo mais rápido do jogo. Mas a Revive dá mais vantagens ao usuário. E a Light tem skills mais difíceis de acertar, com exceção do V. Indo para Paz e Amor, temos a Love que eu vou deixar em decente acima da Light. Por todas as skills serem boas e todas dão stun nos inimigos. Indo para uma fruta com um preço injustificável, é a Gomu Gomu. Ela é mais cara que Light e é pior do que, sei lá, o Smoke. Brincadeira, não é pra tanto não. Eu deixo ela em ruim acima de Smoke, mas atrás de Sandy. As skills são difíceis de acertar e são ruins. Com o Gear Second, melhora um pouco, mas tem opções bem melhores e mais baratas, como a Flame. Barrier, a fruta que estreou junto com o Segundo Mar. Eu vou deixar ela em mais ou menos atrás da Flame e na frente da Dark. Ela é mais uma fruta pra trollar os jogadores. Nós temos seus méritos, como criar uma barreira capaz de segurar qualquer skill. E outra que te deixa imortal e pode tacar o inimigo pra longe. É uma diversão essa fruta. Olha só a Magma, uma das frutas que mais dá dano do jogo. Eu vou deixar ela em decente acima de todas. Eita, botei errado. Pronto, botei certo. As skills delas são mais fáceis de acertar que a da Light. E acho mais eficiente pra VVP que a Revive. A Dora eu fiquei em dúvida se eu botava em Coisa Divina ou em Muito Boa. Mas eu vou deixar em Muito Boa mesmo. Pois ela é uma das melhores frutas pra VVP. Você pode escapar do combo dos caras, se esconder na dimensão da porta. E iniciar um combo e até teleportar pra qualquer lugar do mapa. Essa fruta é mais pra suporte. Então não use ela se você for um usuário de fruta. Tremor, ex-meta. Eu deixo ela em decente atrás da Magma. Só por causa do C e V dela. Por serem em área. E o V literalmente cria dois tsunamis. De resto, as outras skills não prestam. A Fenix é muito boa como suporte. Principalmente sua habilidade de cura. Então eu deixo ela em decente acima de Revive. Pois suas skills são bem ruinsinhas. Mas a cura compensa bastante. Entrando em choque aqui, a Rambo Normal é decente acima de Mago. As skills são mais fáceis de desviar. Mas se você souber jogar, dá pra stunar o cara e espancar ele com um Eltor. Além de possuir um dash que é muito útil pra VVP. A Gravity já foi boa, porém atualmente ela é bem mais ou menos na frente da Flame. Ela tem um bom stun, mas as skills dos meteoros são fáceis de desviar. Agora, essa fruta depende muito do jogador que usa ela. Que é a Pau. Ela é mais eficiente como suporte. E se você souber usar as skills durante o PVP, você é invencível. Então eu deixo em coisa divina pra quem sabe jogar com ela. Agora, a Buda. A versão normal dela tem seus méritos. Mas olhando de forma crítica, ela é bem mais ou menos acima da Barrier. Lembrando, eu tô falando da Buda normal, ok? Calma, calma. Não joguem pedras ainda. O usuário fica lento e as skills são ruins. Diferente do seu despertar, que eu vou falar mais pra frente. E String normal, não tem nem o que falar. Ela é ruim, acima de Sandy. As skills são horríveis de acertar. Que você tem que ser um sniper de elite só pra ter a chance de 5% de acertar a skill. Não é à toa que teve um merecido awakening. A fruta do amador de donuts, a Doug. Eu deixo ela em muito boa, na frente de Dory. Se você souber jogar com ela, você fica bem apelão. Todas as skills ajudam você no PvP. E você vira uma rosquinha. Tem algo melhor que isso? Agora, uma fruta recente. A Shadow. Eu vou deixar ela em muito boa, acima da Doug. As skills dela são focadas pra acertar só uma pessoa. E tem skill pra recuperar a vida. Em geral, ela é boa. Venom. Só Venom. Uma fruta imoral. Além de dar muito dano, tem skills muito boas. E ainda tem efeito de veneno nos inimigos. Você ainda tem uma transformação que te torna mais apelão ainda. E eu odeio essa fruta. Mas ela é coisa divina acima da pau. Retomando o controle, vamos falar da Control. A fruta mais benfeita do jogo. Honestamente, ela pra mim é a melhor dos mais ou menos. É uma fruta mais pra brincar. Mas ao mesmo tempo, aqueles que sabem jogar de Control são muito bons no PvP. Mas tem opções muito melhores. Então pega a Control só se você for fã do Lau e quiser se divertir. E pra finalizar as frutas normais e ir pros Awakenings. Vamos pra Dragon. A fruta mais cara do jogo. O Z e C dão um dano absurdo. E dá pra usar os dois juntos. Na forma dragão, os ataques ficam mais fortes. Tem uma hitbox maior. E o X tem uma hitbox monstruosa. Em outras palavras, dragão a fruta que não precisa de habilidade pra ser bom. O que torna coisa divina como a fruta normal mais forte do jogo. Finalmente indo pros Awakenings. Vamos começar com Flame. Ele fica em muito boa atrás de Shadow e na frente de Doug. Eu vi isso no episódio 11 de Em Busca do Mount Massimo. As skills dela são ótimas e super eficientes no PvP. Claro, você tem que saber jogar com ela. Agora sim, a fruta que me deu traumas. Ice Awakening. Fica em coisa divina acima de pau. Por causa dos combos hit and kill que dá pra fazer com ela. Como fruta, não é tão legal. Mas como suporte, principalmente de gun. Utilizando o V sem estado despertar. Junto com as skills despertadas. Você consegue destruir a vida do inimigo. E eu não tô nem zoando. A Dark Despertada, a fruta que eu uso. Vai pra coisa divina acima de Ice. É, eu falava que a Ice era quebrada. Mas eu acho que Dark é mais ainda. Todas as skills ajudam em algo. Como o X que estuda e puxa os inimigos. Ou o Z que estuda em área. Assim como a Ice, dá pra fazer vários combos hit kill com a Dark. A Light Despertada fica em muito boa acima da Shadow. As skills dela são rápidas e eficientes. A Lady, é claro, tem o voo mais rápido do jogo. A Magma Despertada, eu vou deixar em Coisa Divina acima da Venom. A primeira skill já é uma rage de punhos de magma. Pra vocês terem ideia da apelação. As skills são muito boas e dão um dano muito bom. Além de ser muito bonito. A Tremol Despertada, eu deixo em Coisa Divina. Na frente. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Bora fazer um momento decisivo. Eu deixo na frente da Dark. Os ataques tem uma hitbox colossal. Tem uma skill que cria 4 de tsunamis. Que dependendo do mapa, é quase impossível de escapar. E eu já falei que dá muito dano. A Rumble Despertada, parece uma skin da versão normal. Mas tem suas diferenças. O Z segue o alvo. O V é gigante e treme a tela do inimigo. E você pode dar 3 dashes ao invés de 1. Eu deixo ele em muito boa acima da Flame Despertada. A Buda Despertada já me gerou vários traumas. Eu deixo ela em Coisa Divina acima da Dragon. Com a fruta mais forte do jogo. Primeiro, o cara ganha o buff de defesa. Segundo, as skills dele tem uma hitbox gigantesca. E são fáceis de acertar. Agora ainda que é a melhor fruta pra farm no jogo inteiro. E por último, a String Despertada. Eu deixo ela em Coisa Divina atrás da Tremor. As skills delas são muito boas e dá pra combar muito. Eu já lutei contra usuários de String Despertada. E posso garantir que são bem apelões se souberem usar. E esse é o vídeo. Lembrando que tudo isso é apenas a minha opinião. Mas e você? Qual é a sua opinião? Qual é a sua tire list? Deixa aí nos comentários. Pois o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho